E FCM3 hoje, enquanto isso, amigos do canal Ações e Moedas, estamos vendo aí volatilidade no mercado financeiro, onde já começa esse vídeo, mostrando para vocês aqui, já estamos vendo na sexta-feira, hoje, segunda-feira, último pregão da nossa Bolsa de Valores de Baseira B3, focado aí no fechamento do terceiro trimestre, 2024, vindo em correção. Então, essa fase de abertura do vídeo, enquanto isso, o mercado está aí perplexo, vamos dizer assim, observando movimentação aí no exterior, pontos interessantes acontecendo, aqui estamos aí na espera da observação das próximas reuniões, esperando aí, como muitos já estão falando, que a probabilidade está aumentando de uma Selic a 11,75%, 12%, será? Então, é legal que a gente já possa estar aí trilhando, no médio e longo prazo, a nossa estratégia, observando aí para que não sejamos pegos, desinformados aí no futuro. E claro, o canal Ações e Moedas quer passar para você tudo isso rapidamente. Então, se você é novo por aqui, aproveite e já se inscreva no canal, clique principalmente no sino para receber rapidamente o próximo vídeo. E claro, deixe seu like motivando o canal. E a FCM3, então, já veio nessa balada, vamos dizer assim, da correção, a música estava rolando e ela acompanhou o ritmo. Então, tivemos aí muitos ativos performando aí de forma negativa e a InfraCommerce, que já mostra para nós aí uma certa recorrência nesse movimento corretivo. Hoje também já veio mostrando para nós aqui também um pouquinho mais aí de correção no mercado financeiro. E aí, como eu falo para vocês, observando toda a volatilidade do mercado, todos os pontos anteriores, né? Já estou sinalizando para os amigos, né? Observando também, como sempre, gosto de pontuar para vocês, cada um, por não ter a bola de cristal, acredito que tem aí algum indicador, né? Que gosta de ficar se baseando, né? Tendo uma probabilidade um pouco melhor do que quer extrair aí do mercado financeiro. No caso do InfraCommerce, então, médias, média de 9 já tentando cruzar negativamente a média de 21. Então, já estamos aqui observando outro movimento, já se desenhando como os anteriores. É um ponto que gosto de estar compartilhando com vocês rapidamente, mesmo tendo um volume muito abaixo das movimentações aqui anteriores no curto prazo. Pegando aqui no curto prazo para vocês, você vê comigo aqui, tivemos, claro, uma expressão bem interessante de compradora, mas estamos aí vendo o mercado, então, fazendo uma lateralidade e mostrando agora uma certa pressão vendedora. Sabemos que InfraCommerce, ao seu mínimo, está aqui em 0,13 centavos. Estamos trabalhando hoje a 0,15 centavos. Tivemos aí, então, a movimentação do mercado, como falo sempre para vocês, aí o pessoal do público short, fazendo suas operações, tem aqui no caso os menos 6,25% nesta movimentação deste dia da InfraCommerce. Lembrando, claro, tivemos a abertura no 0,16, o mercado se empolgou no começo, vendo aí também outros pontos interessantes que veio aí referente ao governo da China, e aí buscou 0,17 centavos, mas no final do pregão, a partir das 14 horas e 30 minutos, começou a movimentação pressionando aqui a InfraCommerce, então, fechamento 0,15 centavos, um ponto, como falo a vocês, de alerta para os amigos que estão aí observando. Muitos amigos estão observando parte focada no preço médio. Aproveite, você também já coloca nos comentários se você tem a InfraCommerce em sua carteira, se você está pensando em colocar InfraCommerce na sua carteira, qual são as expectativas aí que você tem para o médio e longo prazo, para que todos os amigos da comunidade do canal Ações Moedas possam estar trocando sempre boas ideias a respeito de nossos investimentos. Claro, tentando buscar uma exponenciabilidade sempre positiva, mas temos aí as pimentinhas que vêm se mostrando nessa contramão do mercado. Aqui também comentários de potencial aqui, vários amigos vêm falando, amigo Fábio Luiz, meu medo é acontecer igual a PDGR3, tenho 57 mil ações da InfraCommerce e a preço médio de 0,33 centavos. Falei para vocês, há vídeos anteriores aqui, se você não viu, aproveite o vídeo aqui, ação custando 0,01 centavo, tentei fazer uma compra em 0,01 centavos, 0,02 centavos, não me interessa, como falo de vocês, porque já sabemos que em outubro, a probabilidade é muito alta dela fazer um grupamento, e é um ativo que, como falo de vocês, o canal sempre não recomenda a compra ou venda qualquer ativo, mas para você perder 50% nessa movimentação do jeito que está tendo o grupamento, é um risco bem alto para você estar observando. Por isso que falo de vocês, não se empolgarem, observarem friamente o mercado financeiro, do que se encaixa na sua estratégia. Você, trocando os pés pelas mãos, pode tomar um movimento de indesejado e prejudicar toda a sua movimentação no mercado financeiro. Amigo, a Rob vem falando, boa tarde, alguém conseguindo comprar IFCM3 a mercado? Então, hoje na parte da tarde, coloquei duas ordens na corretura Clear, que estou aí fazendo nossos estudos, junto também ao Trading View, e não foi concluída ali na casa do 0,16 centavos. Estava observando a parte da abertura, até as médias estavam ali indecisas, vamos tentar fazer uma comprinha aqui, pequena, onde entrou alguns dividendos, observando aí as possibilidades do mercado. E também não foi efetivada, também não foi efetivada a ação junto ali a PDGR3 a mercado. É um ponto interessante que a gente possa estar aí vendo o porquê desses movimentos. Aproveite você também, se tentou hoje fazer alguma compra a mercado, já coloque nos comentários qual a corretura também que você está utilizando, se deu a efetivação aí das suas ordens. Amigo, o Cris Dalson vem falando também, bom dia, negócio é esperar. Eu falei para vocês aqui no vídeo anterior, hoje, fechamento do terceiro trimestre 2024, já é realidade, agora esse gatilho fica para nós aí observarmos o resultado. Esse é um ponto bem interessante, porque todos os amigos aqui estão na expectativa dos números. A amiga Adriana também vem falando que está com preço médio de 0,39, não vou aportar mais na IFCM3. Eu também estou observando aí, só com a parte dos dividendos, uma pequena movimentaçãozinha, coisa de 5% do percentual todo investido ali, 1.500 e poucas ações. E daí é coisa de mais 50, 100 ações, só para ir comprando bem tranquilamente. Caso a gente observe que o mercado possa mostrar alguma coisa interessante, já estaríamos aí comprando um pouquinho, mas não foi feita a efetivação. Amigo, o Max também agradecendo, deixou o seu like aqui para o canal Ações e Moedas, que já recebeu o coraçãozinho roxo. Aproveite você também, já dê seu like motivando o canal. Tudo vai depender então do terceiro TRI, 2,24 e como o mercado irá reagir. Já vem falando aqui o amigo Max, agora ficou uma probabilidade maior ainda de observação para esse primeiro gatilho, porque logo mais aí já é novembro, dia 8 de novembro. Já fica para nós aí a parte focada ali nas informações, que muitos amigos estão de olho para o ano de 2025, ou seja, na parte do grupamento. Até o momento da gravação do vídeo, estamos ainda com a probabilidade alta, mas o mercado financeiro tem certas possibilidades. Claro, como falo a vocês, temos que cercar de bom conteúdo, boa informação e não trocarmos os pés pelas mãos. Aqui o amigo Luiz vem falando, boa noite, pensando em adquirir mais uns 8 mil reais no caso em ações da EFCM3. não sai do 015, 016, será que vai ser essa semana? Deu uma risadinha. Então aqui já começou a semana, estamos vendo aí informações, como falei com vocês, focada ali no governo chinês, que fez com que o Ibovespa tivesse uma melhorinha ali, juntas a, como é que chama ali, a Vale, as mineradoras também, um ponto bem interessante. Mas, no final da tarde aí, voltamos aí a estaca, não 0, né, mas 1 aí, vamos dizer assim. E aí fica para nós aí uma expectativa para os gatilhos do calendário, que passei ontem para os amigos aqui, focado na observação dessa semana. Se você não viu, aproveite esse vídeo aqui, ó, EFCM3, amanhã é o dia, né? Ou seja, tem aqui a parte do calendário também, que nos interessa aqui, a de volatilidade do mercado. Aqui, ó, o amigo Luiz também complementa, né, falando, no caso, é referente à movimentação da aquisição das ações. O amigo Ademir também vem mandando aqui um boa noite a todos os amigos, agradecendo o seu like, amigo Ademir. E, como falaram vocês, amigos, é um vídeo bem rápido, focado com essas informações, Então, o resumo desse dia da volatilidade aqui da InfraCommerce, e, claro, não tivemos nenhuma informação aqui na base de pesquisa aqui, já atualizando aqui a referente ao Google, e também junto à parte aqui que nos interessa, né, vindo na parte de notícias e também na parte de documentos, que possam estar trazendo alguma informação relevante para nós. Avisão ao mercado não temos, calendário também não, comunicado ao mercado só foi focado no dia 11 de setembro, novo General Manager Brasil, fato relevante também 11 de setembro, o memorando, então, de entendimento. Então, amigos, vídeo bem rápido, focado, obrigado pela parceria de vocês, até mais!